Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, tenho afirmado constantemente que é para profissionais o jogo desenvolvido no campo dos três poderes. Quem assodadamente sai tirando conclusões, normalmente quebra a cara. Por exemplo, profissionais que assumem o jogo de seus chefes, principalmente na imprensa, cedo caem na real. Lembro seguidamente que nós, profissionais, vamos. E as empresas ficam. Um dos casos mais flagrantes destes últimos dias foi a delação de Joesley Batista. Divulgada com estardalhaço, aos poucos foi sendo esmiuçada. E hoje não há quem pague um centavo para afirmar que ali não foi um jogo de cartas marcadas, tendo como um dos protagonistas o Procurador-Geral da República, que, de quebra, conseguiu enredar o ministro Edson Fachin. Principalmente porque pretenderam derrubar o presidente com uma tacada só, a delação dos irmãos bandidos, secundados por ampla cobertura da maior empresa de TV do país. A jogada não deu certo. O presidente ainda permanece, mesmo que aos trancos e barrancos, e Janot já diz que não há pressa para as outras denúncias que deu a entender que faria. Não há pressa ou viu que, para acusar, é preciso muito mais que atitudes midiáticas. O mesmo acontece com quem pretende achar que o presidente da República vai ficar sozinho só porque alguns partidos da base aliada decidem olhar para o umbigo com um olho e com o outro nas eleições do ano que vem. Dão a impressão de mudança, mas, na realidade, nada muda. E por quê? Porque, na essência, não mudam. São os mesmos, com as suas mesmas cabeças, mesmas práticas e, o que é pior, os mesmos objetivos. Como os governantes não se elegem por um partido forte, capaz de conseguir maioria, fazem alianças espúrias e cujo resultado é sempre desastroso. Lula estava bem, até que enredou-se no mensalão. Para safar-se, entregou-se a Sarney, Renan, Romero Jucá e outros. Teve uma vantagem, a de que as eleições estavam mais distantes. Tinha sustentação e popularidade. Mesmo assim, teve que vender a alma e distribuir cargos e dinheiro. Hoje, tem confiscado nove milhões que ninguém sabe direito de onde vieram. Com Temer é diferente? Não. Com o agravante de que ele não tem popularidade e, muito menos, um partido unificado. Mesmo com a fragilidade do presidente, é ingênuo quem pensa que ele tenha perdido o seu poder de articulação. E, se não tem a unanimidade do seu partido, tem, pelo menos, a maioria. São os que, se ele sobreviver, terão muitas chances no pleito que vem. E toca o barco, permitindo-se elevar impostos, aprovar reformas e nomear Sérgio Sá Leitão como ministro da cultura. O DEM estava embarcando numa cantilena petista e Rodrigo Maia seduzindo-se pelo canto da sereia. Refluíram, graças à sensatez de alguns. O PSB, que com Eduardo Campos ganhou musculatura, com a morte deste, parece que, além de músculos, perdeu massa encefálica. Podem alguns torcer o nariz, mas o jogo é este, e para profissionais. Nele, estamos dentro. Direto de Brasília, José Voitchomas.